Música É voltado para todos os gestores públicos e formuladores de políticas públicas, em particular, aqueles tomadores de decisões governamentais, além daqueles que pensam estrategicamente e planejam os governos. Esse curso traz alguns diferenciais, como por exemplo, a ênfase dada à ciência econômica e suas aplicações no setor público, trazendo todo o racional econômico e entendimento do comportamento dos agentes econômicos envolvidos na decisão de políticas públicas. Além disso, o curso enfatiza bastante a utilização de evidências científicas aplicadas ao setor público, o que é essencial para se pensar políticas eficazes e racionais em contextos de escassez. O curso também foca bastante na análise de dados, trazendo ferramentas modernas, incluindo modelos econométricos, estatísticos e ferramentas das ciências de dados. O curso irá formar profissionais que estejam habilitados para ocupar posições de destaque tanto no setor público quanto no setor privado.